E aí galera do canal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a você a descobrir se a sua água do poço tem metal ou não, tá bom? Vou ensinar duas formas, você vai pegar um pouco da água do poço, tá? O ideal é você pegar direto do poço, eu vou pegar aqui da caixa d'água, né? Vai do poço para ela. Você pega aí um vasinho branco, tá? O ideal, tipo aquele de sorvete. Você vai colocar um pouco da água do poço. Estou colocando da caixa, porque do poço subiu para a caixa e da caixa eu coloquei aqui, mas já ficou um pouco de metal lá na caixa, né? Na caixa d'água. Então o ideal é você pegar direto do poço. Pegou direto do poço, para você descobrir se a sua água tem metal ou não, você vai colocar aqui uma colher de cloro granulado. No caso, eu vou colocar essa pedra de cloro, tá? E aí você vai deixar aí. Legal seria você pegar dois vasinhos, colocar os dois com água de poço e um com a colher de cloro granulado e o outro sem. E aí, quatro horas, você observa. Se a água que tem o cloro mudar de cor, né? Ficar com outra cor, outro aspecto e a outra não, significa que a sua água de poço realmente tem metal. Se ela não mudar de cor com o cloro, então a sua água de poço não tem metal. Essa é a forma mais fácil de você descobrir se a sua água tem metal ou não, tá? Então, espero ter ajudado vocês aí, ó. Aqui na descrição deste vídeo tem um guia muito bom que eu adquiri, né? Para estar entendendo mais sobre como funciona a água. Como que eu sei para tratar a minha piscina da minha casa. Quanto de barrilha eu tenho que colocar, quanto de alcalinidade, quanto de cloro. Nesse guia, ele ensina todos os passos para você não estar estragando o material, para você estar usando o material correto. Então, você vai entender como funciona realmente a água e não vai ter problema de não decantar, ter problema de água esverdear, tá pessoal? Tem várias dicas legais que você aí na sua casa pode fazer sem precisar contratar um piscineiro, tá bom? Então, um forte abraço a todos, espero ter ajudado. Não esquece de se inscrever no canal e dar seu like. Compartilha esse vídeo aí com o pessoal também, tá? Valeu pessoal, forte abraço a todos. Tchau, tchau.